É Pau É um mistério profundo É o queira ou não queira É o vento ventando É o fim da ladeira É a viga, é o vão, festa da comida É a chuva chovendo É conversa ribeira Das águas de março É o fim da canseira É o pé, é o chão É a mastradeira Passarinho na merda Pedra de atiradeira É uma ave no céu É uma ave no chão É o regato, é uma fonte É um pedaço de pão É o fundo do poço É o fim do caminho No rosto o desgosto É um corpo sozinho É um estreco É um treu É uma ponto É um ponto É um pimo É um gano É uma conta É um ponto É um peixe, é um gesto É uma prata brilhando É a luz da manhã É a luz da manhã É o tijolo chegando É a lenha, é o dia É o fim da picada É a garrafa de cana O estilhaço na estrada É o projeto da casa É o corpo na cama É o carro enguiçado É a lama, é a lama É um passo É uma ponte É um saco É um marranco É o resto de mato Na luz da manhã São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração É uma cobra É um pau É João É José É um espinho Na mão É um corte No pé São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração É pau É pedra É o fim Do caminho É o resto De topo É um pouco Sozinho É um passo É uma ponte É um saco É uma rã É um belo horizonte É uma febre São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração Pará 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 Anil 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 Amém.